Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic. Hoje temos a caixinha do mês de novembro para abrir, que é esta, que é a Ready Set Glam da Look Fantastic, assim azul escura. E o que é que eu vou fazer? Vou abrir a caixinha como faço todos os meses e vou-vos falar um bocadinho sobre os produtos que vêm dentro da caixa, por isso vamos começar. Ora, a caixa este mês é azul e diz Life is a Party, Glam for the Occasion, Glam Up for the Occasion. E depois traz como sempre a nossa Mini Elle Magazine, este mês com a saudadora Ashley Graham, que eu adoro, ela é linda, absolutamente linda. E depois traz como sempre a revistinha a falar sobre cada um dos produtos e algumas recomendações, etc, etc. Anyways, isto são aquelas coisas do costume e depois o papel este mês é azul escuro, como eu já abri porque eu já estou a usar um dos produtos da caixinha. Esta caixinha, este mês, traz 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos e eu vou começar por agarrar assim em produtos conforme os for apanhado. Portanto, se calhar o primeiro que eu falo é o primeiro que eu já experimentei, ou neste caso o único que eu já experimentei. Este não é o único, não, não é o único. É um dos únicos produtos full size que vem na caixinha deste mês. Este é um liquid lipstick da marca Bella Pierre Cosmetics e é o Kiss Proof Lip Cream. E pelo que eu percebi ao ler a revista, há 3 cores disponíveis, um rosa, um nude e um vermelho escuro. Thank God que me calhou vermelho escuro. Acho que já todos nós percebemos que eu gostei de cores escuras. Isto é mesmo aquela cor boa para esta altura do ano que eu adoro. É a cor que eu tenho nos lábios. Estes são liquid lipsticks bem fininhos que secam mate. E eu nunca tinha experimentado desta marca, desta bela Pierre Cosmetics. Devo dizer que eu tenho isto aplicado nos meus lábios, mas se vire um ligeiro brilho dourado fui eu que... Estava lá de ser assim um twist qualquer na make-up, porque está um make-up muito simples hoje. Então, eu peguei no meu iluminador da Becca que pus nas minhas maçãs de rosto e pus um bocadinho no centro dos lábios. E como ela é liquid lipstick, não tem problema nenhum em aplicar um produto em pó. Porque ele difundiu-se bem com o batom. Estes batons são mesmo Kiss Proof, como ele diz. Eu posso dar os becos que eu quiser na minha mão. Não tem absolutamente nada. Nada mesmo. E eu já o tenho há muitas horas. Ele é mesmo... Parece quase um lip tattoo, não sei bem explicar. É mesmo daqueles liquid lipstick que seca mate, 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 completamente mate, transfer proof. Eu notei, no entanto, que o aplicador traz muito pouco produto, ok? Tem que ir, obviamente, mesmo o lábio mais pequeno, o lábio maior, tem que ir algumas vezes dentro do tubo outra vez para conseguirem agarrar. Produto suficiente para abrir o seu lábio inteiro, mas eu gostei. É super pigmentado. Não deixa, tipo... Eu apliquei uma segunda camada, mas não deixava muitas irregularidades, digo. Tipo, zonas com mais cor e zonas com muito menos cor. A única coisa que me chateia mesmo é... Primeiro... Se não é um russado, é um chupa. É assim um doce, tipo uma goma. É assim um doce desses que se come extremamente doce. E ao início sabe bem, mas depois como estamos a aplicar nos lábios o cheiro é muito forte. E acabei por enjoar um bocadinho do cheiro. No entanto, ele já não sabe, já não cheira, porque já seca há muito tempo. O que eu notei foi que colou um bocadinho. Portanto, ele seca mesmo completamente seco. E não se sente nada nos lábios, no entanto. Na linha que se separa entre o batom e o lábio, aqui mais dentro, eu sinto que ele é um bocado pegajoso. Eu não sei se é de ser a primeira aplicação ou não. Ou se é mesmo dele, mas eu sinto que ele aqui dentro, na parte de dentro, fica um bocado pegajoso. Não é ideal, mas também não é mau. Estou a gostar. Estou a gostar. Há alguns contras, mas no geral é um produto que eu gosto muito e estou super satisfeita com o corpo. Thank God. A seguida temos uma sombra em pó, que é no mínimo esquisita, mas super gira. É de uma marca que eu nunca ouvi falar, que é... Não sei se é T.E.E.Z. D.E.E.Z. Trendy Cosmetics. E traz uma Spectrum of Stars Eyeshadow with Argan Oil. E esta embalagem é super, super cute. Diz que tem Moroccan Argan Oil Added. E é long lasting. E é double or triple changing shades. Tipo ombre, double or triple. Eu já abri e... É assim, eu acho... Isto é super cute. Todo o packaging é super cute. No entanto, é um bocado grande para manter nas gavetas de maquilhagem. É assim uma bolinha. Faz quase lembrar aqueles lip balms da EOS. Mas depois é uma sombra. Diz só a Spectrum of Stars Eyeshadow. E a minha é no tom Iconic Rose. E depois rodamos. E ela abre. E cá está a eyeshadow. É tipo um... Rosa rocheado malva. Vou experimentar na minha mão. Já percebi porque é que eles dizem que tem Argan Oil. Isto quase me faz lembrar a textura das Colourpop Super Shock Chic. Que quem tem, está a perceber o que é que eu quero dizer. Ah, mas isto é tipo duochrome mesmo. Loves it. Quando a luz lhe bate. Faz lembrar um daqueles iluminadores que depois ficam tipo 3D. Ah, eu acho que esta câmera nem esta luz lhe vão fazer justiça. Mas I love it. Isto não é propriamente subtil. Porque ela quando lhe bate a luz fica tipo duochrome para roxo. Mesmo vibrante. Mas é super macia. E eu já percebi porque é que ela tem Argan Oil. Porque realmente são super macias. E faz na verdade o Super Shock Chic. De... Por exemplo da Colourpop. Agora. O que eu acho é que isto é uma embalagem gigantesca para o mais chato. Mas pronto. Este é produto full size de certeza absoluta. E gostei muito. Mas de seguida temos um produto da marca Filorga. Que é super conhecida. Filorga Absolute Wrinkle Correction Cream. E traz basicamente isto. Pronto. Pelo que eu percebi é um creme anti-ruga. De Filorga. A marca Filorga é uma marca bastante conhecida. E eu já ouvi falar muito bem desta marca. Deixem-me lá ver o que é que diz aqui. Serious lift to the eye area. And also to your lashes. Diz que é um multifacetado. Que podemos usar debaixo dos olhos. Nas pálquebras. E nas raízes das pestanas. Oh. Fantástico. Ok. Pronto. Já fiquei a gostar mais. Gostar mais. Isto afinal é um eye cream. Pois. Eu se não viesse ler o papelinho. Eu não percebi que isto era um eye cream. Porque como eu disse só. Time Filler Absolute Wrinkle Correction Cream. E na verdade é um Time Filler Eye Cream. Que é para baixo. Para as ondas normal. Para cima. Para a pálpebra. Para a raiz das pestanas. A raiz das pestanas. É uma coisa que me interessa. Tenho um bocado medo de ficar com a visão embaciada. Mas acho muito interessante. E vou experimentar sem dúvida. Porque estou forte a falar da Filorga. Agora de seguida temos outra vez um produtinho da Murad. Já recebemos produtos desta marca antes nas caixinhas. Este desta vez. Eu acho que a última vez recebemos um esfoliante. E desta vez. É também da gama cor de laranja que eles têm. E este é o Essential Sea Daily Moisturizer. Com SPF 30 PA+++. E diz que tem a Ivermental Shield. Pronto. Basicamente é um creme pequenino. Este é de 10ml. Também pequenino para experimentar. Creme de rosto hidratante. Normal. Pelo que eu percebo. Depois temos mais um produto da marca This Works. Que também já recebemos anteriormente. E este é o produto que eu queria experimentar. Eu até tenho a ideia. Que no vídeo. De um unboxing. Em que recebemos produtos desta marca. Nós recebemos o spray Calment. Se não estou em erro. E eu tenho ideia. Uma vaga ideia de eu na altura ter dito. Que eu queria experimentar. Era este produto. Eu estou super satisfeita. Porque veio na altura perfeita. Eu vou viajar depois da manhã. E isto vai ser ideal para mim. O produto que eles mandaram. Foi o Deep Sleep Pillow Spray. De This Works. Que é o produto que eu quero experimentar. Da marca. Desde sempre. Porque é basicamente um spray. Que nós supostamente aplicamos. Na almofada. E ele ajuda. A relaxar. E fazer-nos dormir uma noite melhor. Eu não sei ver explicar. Mas eu estou farta. Eu há anos conheço falar deste produto. Há anos. E já falei deste produto. Eu tenho essa gente. Já há muito tempo que tenho curiosidade de experimentar este produto. E é perfeito eles terem enviado. A sério. Eu adoro. E principalmente para esta altura. Porque eu tenho ideia. Ou tenho a sensação. Que eu vou sprayzar. Se isto fosse melhor. Então é mais seria. Porque eu acho que se fosse sprayzar. Todo o avião. Com este spray. Que é para poder descansar. E agora estava aqui a ver os ingredientes. E diz assim. A mistura de lavanda, camomila e vetiver. Que são clinicamente provados. Para ajudar a aumentar a qualidade do sono. E a ajudar-nos a sentir-nos refrescadas. E bem. Quando acordamos. Deus queira. É a altura ideal para eu ter recebido este spray. Óbvio que isto é um bocado. Quer dizer. Eu não sei. Porque ainda não experimentei. Mas eu tenho a sensação que isto é um bocado aqueles produtos. Tipo efeito placebo. Nós temos que acreditar que pelos funcionarem. Mas vou experimentar. Porque é realmente um produto que eu quero experimentar há muito tempo. E se funcionar. Ótimo. Vou precisar disto para o resto da minha vida. Mas pronto. Ok. Por fim. Temos um produto da Pixi. E este é o último produto que nós temos na caixinha. E este é o Pixi by Petra Glow Booster. E é basicamente um liquid face illuminator. Portanto é um iluminador líquido porulado. Que dá para utilizar ou sozinho sobre a pele. Ou para misturar por exemplo com bases. Ou o que for. Este é um tamanho bem grande. Eu não me... Não. Isto não é full size. Mas deve ser quase. Isto é 12 mililitros. E acredito em que 12 mililitros para um produto assim destes líquidos. Que no meu caso. Eu uso para misturar com bases. É bastante quantidade. Vou só experimentar aqui na minha mão. Para ver o quão iluminador é que ele é. Mas este produto eu já sabia que ia sair nesta caixinha. Porque foi o que eles anunciaram na revistinha do mês passado. Ok. Este é um iluminador que diz que é branco. Porque o nome dele é White Pearl. Mas na verdade ele tem um bocado de oachrom rosa. E eu tenho a sensação que mais uma vez vocês não vão conseguir ver daí. Mas ele está aqui. E é isto aqui. É super metalizado e super refletivo. Mas tem um género de um tinto rosa. No entanto eu gosto. Não há de dar para as peles mais escuras. Mas vou experimentar. E pronto é esta caixa deste mês. Eu gostei muito. Só tenho pena que tenham sido só dois produtos full size. Mas os dois produtos são interessantes. Gostei do facto de haver maquilhagem. Já não tínhamos uma caixinha com muita maquilhagem há algum tempo. Quase tudo maquilhagem exatamente. Pronto os produtos full size que tínhamos é o Liquid Lipstick da Bella Pierre. Que eu estou a gostar. Que está aqui. A Eye Shadow. Que é uma bolinha. E depois temos vá. Este da Pixi. Também é bastante grande. E depois pronto temos dois tamanhos pequeninos. para experimentar tanto do da Filorga como do Deep Sleep Pillow Spray. E do Murad que eu pus aqui deste lado. Mas no geral é uma caixinha que eu gostei muito. Assim com um bocadinho de mais maquilhagem. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de dizer nos comentários em baixo. Se já receberam a caixinha. Qual é que foi o vosso produto favorito. O que é que acharam. Do Liquid Lipstick. Se receberam este. Ou se receberam as outras cores. Também cola com o vosco aqui dentro. Eu no geral até gosto. Eu não sou muito esquisita com Liquid Lipstick. Eu acho que. Uma pessoa que seja mais esquisita. Ou que tenha os lábios mais. Supostos. Digo. Mais sensíveis. Ou mais secos. É capaz de ser um bocadinho mais complicado. Eu não sou propriamente esquisita. No que toca a Liquid Lipstick. Mas pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever. Partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.